Saiu na capa do jornal, meu querido. Gabigol joga tudo pro alto, vamos comentar sobre isso. Tem Flamengo decidindo a próxima grande venda de jogador, vamos repercutir isso também. E várias outras notícias do Flamengo, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. Os jogadores do Flamengo seguem na sua calmaria, nas suas férias. Pedro tá lá em Maldivas, né? Flutuando sobre as águas cristalinas de Maldiva, que é aquele negócio que é um jato d'água ali, vai pra um lado, vai pro... Cuidado aí, Pedrão. Gabigol treinando forte na Bahia, na praia, a gente já repercutiu isso. De Arrascaeta se casando, rapaz, lá no Uruguai. Gabigol foi no casamento dele, virou página de fofoca, Pedrão. Não virou página de fofoca, se eu tô comentando aí, de uma forma bem superficial, como está as férias dos jogadores do Flamengo. Que dia 8, apresentação no CT Nindrobu, pra treinar, e treinar com força de vontade, pra mudar essa temporada horrorosa que foi de 2023. Beleza, meus amigos? O negócio é o seguinte, ó, pô parando. Pô de parando. Eu sei, amanhã tem o Fluminense na final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Sou o Manchester City. Tô pensando até em comprar uma camisa do Manchester City. Vamos falar, Pedrão, não faz isso que dá azar. Tô pensando. Eu sou o Manchester City. Vou torcer demais pelo Manchester City. Se o Fluminense for o campeão mundial, se acaba uma música do Flamengo, que no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial, e agora seu povo pede o mundo de... Vai acabar a música! Você tá entendendo? Então eu sou o Manchester City, meu pai. Isso é a culpa do Flamengo, que foi o Caipolim, pelar nas oitavas de final. Quer pegar o Fluminense? Dava pra eliminar o Fluminense, né? Apesar que eliminou, né? Na Copa do Brasil. Aí já estão querendo comparar. Ah, porque o Fluminense desse ano é melhor que o de 19? Se ganhar do City, aí acabou. Ah, mas o Flamengo não ganhou o Mundial. O Fluminense ganhou. Vamos falar, ainda tem essa ainda. Mas, por enquanto, não tem comparação, tá? Para de comparar, que tá vergonhoso. Eu tô vendo a imprensa aí, o pessoal do Sport TV, não sei de onde aí. Para com isso, que tá vergonhoso, tá? Vamos lá, meus amigos. Eu tô pilhado desse jogo de amanhã aí. Eu tô preocupado, rapaz. Eu tô pedrança, preocupa com o Flamengo. Eu estou preocupado. Eu tenho direito, vai acabar a música. Música do Flamengo vai acabar, hein? Por culpa do próprio Flamengo. Tomara que não acabe. 3x0 City. Vamos lá. Meus amigos, segundo o site torcedores.com, o Flamengo já estipulou, já estimou o preço para vender o lateral direito. O Wesley, meu parceiro. Olha aí. A ideia do Flamengo é de negociar 80% dos direitos econômicos do jovem por um valor de 12 a 15 milhões de euros, entre 64 milhões e 80 milhões de reais na cotação atual. Assim, caso a venda se concretize nesses moldes, o Flamengo ainda manteria 20% dos direitos econômicos de Wesley, visando uma venda futura. Alguns clubes já chegaram a fazer sondagens pelo jogador, como Crystal Palace, da Inglaterra, o time de John Textor, um dos acionistas lá, um dos sócios majoritários, o Brighton também da Inglaterra, o Overhampton da Inglaterra e todos esses da Inglaterra, da Premier League, da primeira divisão inglesa. Já sondaram o Wesley, segundo o site torcedores.com, mas ainda não fizeram uma proposta. E acho que ainda não fizeram uma proposta, porque o Wesley, cara, ele ainda é cru, cara. Eu acho que é um bom jogador, tem um potencial enorme para evoluir no Flamengo, mas precisa ali ainda se adaptar mais ao profissional, ganhar experiência, ficar menos afobado, em certos lances, enfim. Mas na minha avaliação, é um jogador de talento, tá? Não vamos aqui também. Ah, tem que ir embora. Eu não acho isso, tá? Só tem que ser melhor ali instruído, beleza? Meus amigos, informação do VNC, agora há pouco, ao vivo no programa SBT Rio, um dirigente do Flamengo disse no início da tarde que a renovação do Everton Ribeiro está mais difícil do que parece. É o que eu falo. Ah, porque tá otimista, porque isso já é dia 21. Faltam 10 dias pra terminar, 10, 11 dias pra terminar o contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo, tá? Cabou o Miri, acabou a pipoca, hein? Olha o que eu tô falando pra vocês. Eu acho que não tem que renovar. É uma opinião até polêmica aí, o pessoal aí discorda de mim. Se renovar, eu acho que tem que renovar por um ano. O Cruzeiro, o VN afirma aqui, de fato tem interesse no Everton Ribeiro, mas tá aguardando essa negociação do Meia com o Flamengo pela renovação pra entrar de vez na briga. O time mineiro entrou em contrato com os representantes do atleta e avisou que quer tê-lo caso ele não fique pro Flamengo pra 2024. Seria uma... excelente pro Cruzeiro. Pedrão vai ser excelente pro Cruzeiro porque que não é excelente pro Flamengo? Olha a situação do Cruzeiro. Devendo não sei quando. Lutando contra o rebaixamento. Everton Ribeiro vai chegar no Cruzeiro e vai ser o melhor jogador do Cruzeiro. Mas pro patamar do Flamengo, quer ser campeão da América, quer ser campeão brasileiro, quer ganhar a Copa do Brasil, quer ganhar a Mundial, quer ganhar tudo, pra mim não dá. Tem que ser um jogador mais jovem, que tenha mais fôlego, que recomponha mais, quer a gente mais dar marcação. Talento, a Everton Ribeiro tem de sobra. Mas a questão física pra um time como o Flamengo, na minha avaliação, já começa ali a ficar ruim. É o que eu tô vendo nos jogos. É o que eu tô percebendo nos jogos. Lá no Cruzeiro, de repente, ele pode fazer a diferença. Aí vai fazer a diferença, tá vendo? Olha lá, o cara joga pro Cruzeiro. Flamengo tem que ter mais, gente. Pelo menos essa é a minha opinião. Beleza? Meus amigos, informação do Diogo Dantas, o Atlético Mineiro superou o Flamengo e acerta a contratação de Gustavo Scarpa de forma parcelada. Eu não vejo bem como superou o Flamengo, tá? A questão é, que eu já vinha falando aqui no canal, o Scarpa no Flamengo, ele vai ser mais um. Ele vai disputar a posição. É um baita de um jogador. É um jogador que já mostrou o seu valor em equipes diferentes. Jogou bem no Fluminense, apesar do time humilde que tinha o Fluminense. Jogou bem no Palmeiras e foi campeão no Palmeiras de todos os títulos quase possíveis, né? Menos o Mundial, que ele não ganhou lá no Palmeiras e a Copa Sul-Americana também, porque o Palmeiras não joga Sul-Americana, é igual o Flamengo, joga Libertadores todos os anos, né? Só que no Flamengo, ele teria que disputar a posição com o De La Cruz, com o De Arrascaeta. Se o Everton Ribeiro ficar, Everton Ribeiro, né? Enfim, se o Tite quiser mudar de esquema, ele teria que disputar a posição ali no ponto. Então, quem sabe, jogar na lateral esquerda, porque ele já foi lateral esquerdo, mas tem que ver se ele queria ser lateral esquerdo. Então, assim, não era garantido. No Galo, é praticamente garantido que ele vai ser titular. Então, é muito mais cômodo ele ir pra equipe do Atlético Mineiro. É o que eu vinha falando aqui e agora a imprensa crava aí que o Gustavo Scarpa acertou a sua saída para o futebol mineiro, para a equipe do Atlético Mineiro, enfim. Mas não é o anúncio oficial do clube, tá? A imprensa tá cravando essa situação. Meus amigos, ontem saiu uma matéria do Jornal Globo, do jornalista Diogo Dantas, dando conta que Gabigol, né? em parcelas ali divididas. Cada ano seriam duas parcelas. Gabigol receberia uma espécie ali de bônus, luvas. Além do seu salário de dois milhões de reais, ele queria receber cinquenta e quatro milhões de reais em parcelado em duas vezes conforme o passar dos anos. Duas parcelas em 2024, duas parcelas em 2025, duas parcelas em 2026, duas parcelas em 2027, duas parcelas em 2028, até o final do contrato. Uma espécie ali de diluição de cinquenta e quatro milhões de reais até 2028. Além do seu salário como se fosse uma espécie de recompra e por isso o Flamengo teria recuado na renovação. E aí, meus amigos, né? O Vene Casagrande, ontem, ainda mais tarde, trouxe a mesma informação que o Diogo Dantas falando lá. De fato, é verdadeira, né? Verídico isso aí, né? Ele pediu isso tudo, um aumento de cinquenta por cento de salário do que ele já recebe que é muito no Flamengo. Eu sempre digo aqui que ele tem direito de querer receber o que ele acha que tem que receber, mas o Flamengo tem o direito também de não acatar isso. E aí, rapaz, por volta das três e vinte e seis da tarde, o Gabigol veio através das redes sociais, teve um seguidor do Gabigol que marcou ele na matéria do Jornal Globo e falou essa matéria é verdade, Gabigol? E marcou ele lá na rede social. E o Gabigol respondeu sério que você acreditou nisso? E botou um emojizinho ali de risada, dois emojis de risada você pode ir lá na rede social do Gabigol que você vai conferir. Ou seja, ele está afirmando que é mentirosa a matéria do Diogo Dantas do Jornal Globo de que o Gabigol teria pedido aquilo tudo pra renovar com o Flamengo. O Gabigol tá certo? O Jornal tá certo? Eu não sei porque o Flamengo não renovou o contrato ainda com o Gabriel e não tem nada assinado nem lá na transparência do clube. O clube não revela salários de atletas, mas ele revela os balanços ali no geral. Então não tem nem como ter uma ideia de como saiu essa situação. Então assim, o Gabigol nega, o jornal afirma, há outros jornalistas que confirmam, enfim, aumenta cada vez mais esse rumor de... Nem rumor, só que aí, cara, é aquilo, o Gabigol vai lá no podcast e alimenta também essa situação de Corinthians aí. Aí o Rubens Gomes, futuro diretor de futebol de futebol do Corinthians, deu uma entrevista ao Globosport.com e falou, de novo, isso aqui não é uma declaração de ontem não, é uma nova declaração sobre o Gabigol. Vamos lá. Eu quero muito que o Gabigol venha, estou esperando de braços abertos. Se eu falar que não tem conversa é mentira. Estamos conversando com ele sim e é uma operação complicada. ou seja, segundo o diretor de... futuro diretor de futebol Marcos Braz lá, o Espílio do Corinthians, novo, eles já estão conversando com o Gabigol. É ele que está falando isso ao Globosport.com. Envolve um grande jogador, estamos respeitando as instituições, mudou-se a metodologia, hoje conversamos com o Santos, Palmeiras, Flamengo, eu sei que todo jogador tem empresário depois dos clubes, começamos a nos reunir com os jogadores, não sentamos ainda. Bom, não sentamos ainda, mas pode ter trocado mensagem, mas ligou então, porque ele já falou que já está conversando com o Gabigol, ele bancou que já falou com o Gabigol, e para ele estar prosseguindo nisso, o Gabigol tem que ter, dado ali, uma piscadinha, aí está aqui, com o Flamengo já conversamos, é algo que está amadurecendo, mas não posso dar detalhes, quando abre a boca se torna mais caro, falar o nível que está a negociação pode me complicar, tanto a mim quanto o Flamengo, uma conversa muito boa sem falar em outros nomes, dissemos que temos interesse em alguns jogadores deles, não é só o Gabigol, ficamos de marcar um bate-papo para tentar organizar essa equação, não posso dar os nomes porque pode frustrar a negociação, disse o diretor de futebol da equipe do Corinthians, que afirma e que banca que já está conversando com o Gabriel, beleza? Então, Gabriel, você vinha aqui, ah, acreditou nisso, acreditou naquilo, tudo bem que você está falando em relação é só pedida, não tem nada a ver, mas também você vai lá no podcast e faz um flerte com o Corinthians, meu amigo, aí parte, nem todo mundo, mas parte da torcida ficar puta contigo e vai ficar bem, velho, e vai ficar, eu dou razão para o torcedor do Flamengo, porra, como é que pode? O cara é ídolo do Flamengo, aí vai para o podcast ficar, ah, porque a torcida do Corinthians, ah, porque o Corinthians, ah, porque eu combinaria com o Corinthians, ah, porque ele quer pressionar a diretoria, Pedrão, beleza, ele pressionou, mas a torcida não está gostando dessa história, já está, ah, manda esse cara embora, Pedrão, está muito negócio de mandar lá, vai lá para o Corinthians, já tem gente falando isso, e eu não vou tirar a razão das pessoas que estão falando isso, eu não posso fazer, não tenho direito de fazer isso, aí está aqui, Gabriel Orfão, Grêmio sonda a situação de Gabigol, conversei com fonte do Grêmio e do Flamengo e recebi a informação de que o Clube Gaúcho sondou a situação do atacante, vai lembrar que Gabriel já trabalhou junto a Renato Gaúcho e os dois possuem uma ótima relação, né, sempre que tem Flamengo e Grêmio, Gabriel vai lá, abraça o Renato, beijo o Renato, zo o Renato, aquela brincadeira ali, enfim, então, essa situação tem a situação do Grêmio, mas a situação do Corinthians é uma que vem se reverberando, vem falando, vem sendo falado aí, apesar que o Corinthians está devendo um monte de gente aí também, mas vamos lá. Meus amigos, informação do Goal Brasil, jornalista Raíssa Simplício, Flamengo quer fazer de Matheus Gonçalves a próxima grande venda do clube futuramente. O Bragantino consultou sobre a possibilidade de comprar o jovem e ouviu que o Flamengo só toparia algo entre 20 a 25 milhões de euros, 107 a 134 milhões de reais, se for por 105, se for por 107, se for por 134 milhões de reais, já vai ter batido a meta de venda de jogadores do Flamengo para o próximo ano, que é algo em torno de 100, 110 milhões mais ou menos, estão vendendo o Matheus Gonçalves aí, já praticamente bate essa meta e é o plano do Flamengo para a próxima temporada, mas para ele tem que jogar. Para isso tem que ganhar minutagem com o Tite. Já ganhou uma experiência lá no Bragantino e espero que o Tite utilize melhor esse jogador, para mim é um excelente jogador. Que aliás, o único técnico que utilizou bem o Matheus Gonçalves, foi terrível no Flamengo esse técnico, mas ele utilizou bem o Matheus Gonçalves, foi o Vitor Pereira. Contra o Deuvalha entrou bem, entre outras partidas. Em sua coluna no UOL, o jornalista Mauro César criticou a forma que o scout do Flamengo tem buscado jogadores no mercado da bola recentemente, eu concordo com ele. Eu já li, vou ler aqui para você e concordo com ele. Não é de hoje que o Flamengo age assim. Não olha para nada que não seja classificado como jogador de grife. Ou seja, atletas com passagem por seleções e time grandes consequentemente caros. Isso em tempos nos quais os clubes têm analistas de mercado. São profissionais que observam, que pesquisam e estudam nomes que possam representar boas oportunidades em relação a custo-benefício. Por fim, o jornalista relembrou a contratação do espanhol Pablo Mari, que era pouco conhecido antes de chegar ao Flamengo em 2019 e jogava pelo Lacorú em 2ª Divisão da Espanha. Ninguém, ele chegou no Flamengo e falou, por que esse cara, rapaz? Aí tá aqui. Espanta o fato de ter o time mais rico praticamente esnobar tal possibilidade, mesmo depois do sucesso de Pablo Mari em 2019. Mas no Flamengo há um setor com o pretencioso nome de Centro de Inteligência e Mercado. O sim, concluiu o jornalista. E que eu não vejo trabalhar. Pode estar trabalhando? Pode dar o nome ao Bras não comprar? Pode isso? Pode. Mas, infelizmente, desde a contratação do Pablo Mari a gente não vê uma contratação assim que ninguém conhece e o cara chega e dá conta do recado. É sempre jogador. O Botafogo, tudo bem que o Botafogo foi um fracasso esse ano, mas o Botafogo consegue fazer isso. Tem bons nomes lá no Botafogo que ninguém conhecia. O Fluminense consegue fazer isso. O Nino, sabe qual time era o Nino? Do Criciúma. O John Arendt estava lá na Colômbia lá no Santa Fé não sei exatamente no Milionários não sei mais. Estava lá na Colômbia joga pra caramba. O Cano não. O Cano já era conhecido do Vasco. Mas outros clubes sabe? O Vasco o próprio Vasco quando contratou o Cano ninguém conhecia o Cano o cara fergou pra caramba. O Flamengo não. É só não porque eu tenho dinheiro é só de grife e às vezes a grife vem cara e não faz nada. O Flamengo faz questão de trazer vinha de volta ao Brasil. clube e jogador já estão acertados. A Roma quer 10 milhões de euros para vender vinha segundo o jornal italiano IL Tempo. Beleza? O Flamengo tem encaminhado o acordo por Matias Vinha. Roma e Sassou ajustam detalhes sobre a taxa de vitrine. A vontade do Uruguai é determinante. Foi oferecido um contrato de 4 anos para o lateral esquerdo que se recupera de uma lesão. O Upro Negro segundo o Gil Miguel Neto ao contrário do portal italiano pagará 7 milhões de euros de forma parcelada. As conversas seguem e o clube carioca quer fechar o contrato quanto antes. Já existe o entendimento entre Flamengo e vinha sobre bases salariais e tempo de contrato. E aí estão falando que é 10 milhões de euros que já seria um valor que estaria fixado com o Sassuolo. Arruma toma aí se você pagar 10 é em definitivo de vocês. Aí arruma até tá lá pro Sassuolo se pagar 10 é de vocês também porque é a condição pro Sassuolo comprar. Aí tem gente que fala não, dá pra negociar pela metade. Vamos ver como é que vai pela metade que eu digo é pelo que a Roma comprou do Palmeiras. Se inscreva no canal aciona o sino da notificação deixa o like tamo junto o Sassuolo são de Bruna Negra.